Fala meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estou indo ao porto, vou lá buscar o passaporte da Júlia, que de manhã nós vamos fazer e agora ele já está pronto. Estou caminhando aqui para o próximo de casa, aqui o hospital, a Santa Casa de Misericórdia. Isso tudo aqui faz parte do complexo do hospital. Aqui do outro lado eu vou mostrar para vocês a ecundária que tem aqui na polva de Varzim, que é perto da nossa casa também, que é o Eça de Queiroz. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a questão da renovação do passaporte, como foi a experiência e como foi o processo todo ele aqui da renovação do passaporte da Júlia aqui no porto. E vou falar também para vocês sobre apostilamento aqui em Portugal, porque tem uma colega do Brasil que fez mestrado aqui no porto e mandou os documentos para eu apostilar. E aqui na polva de Varzim não tem nenhum cartório que faça isso, então estou indo ao porto também, estou levando os documentos dela para fazer o apostilamento. E eu aproveito para mostrar um pouquinho mais da polva, aqui é o hospital, o outro lado. As árvores que o pessoal disse que não tem, mas agora elas estão quase sem folhas, vão começar a voltar a ter folhas. Eu vou pegar o metro, então eu vou mostrar para vocês um pouco como é que é essa viagem de metro. Eu estou dando uma caminhadinha até a estação aqui da polva de Varzim, uma caminhada de uns 10 a 15 minutos no máximo. E eu vou pegar o metro para ir para o porto. Vou mostrar aqui para vocês um pouco mais. Essa avenida, ela vai até a praia. Aqui é a parte da emergência do hospital. Aqui, isso aqui é uma entrada para o estacionamento subterrâneo. Tem bastante aqui na polva de Varzim. Toda essa avenida, a Muzinho, a Albuquerque, ela tem estacionamento subterrâneo. Em 2010, eles abriram toda essa avenida e a parte de baixo virou estacionamento subterrâneo. E tem bastante aqui na polva de Varzim porque é muito importante, principalmente na época de verão, de veraneio, onde aumenta muito a quantidade de pessoas da cidade e só nas ruas não teria espaço suficiente para colocar tantos carros. Então, tem, eu acho que mais de mil vagas espalhadas pela cidade que são subterrâneas. O dia está muito lindo. Um dia muito bacana esse aqui. E como é que nós fizemos a parte do passaporte? Através do site, você preenche um formulário de solicitação. Você tem que fazer o upload de bastante documentos. O passaporte anterior. Como a Júlia de Menor, eu tive que fazer o meu passaporte, o passaporte da Denise. Tínhamos que fazer a certidão de nascimento da Júlia. Tínhamos que preencher uma autorização para que ela pudesse viajar desacompanhada, só acompanhada com os dois pais, com os pais, ou acompanhada com um pai somente. Nós colocamos já para que ela possa viajar sozinha. Até porque vai fazer 17 anos agora, daqui uns dias em abril. E daqui a pouco ela pode começar a ter interesse em próprias viagens aqui pela Europa. Seria muito legal, porque justamente a questão da independência da Júlia é uma coisa que nos trouxe para cá. Fazer com que ela consiga fazer suas viagens, ter mais independência. Não dependa única e exclusivamente de nós. Ali é o Mercado Municipal da Cidade da Póvoa. Vamos lá, daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais para vocês dessa viagem, dessa... um pouquinho mais dessa ida ao porto. Aqui é a estação de metros da Póvoa de Varzim. Ele sai daqui e vai até o Estádio do Dragão, o Estádio do Porto. Eu vou ali comprar a passagem. Pronto, já estou aqui dentro do metro, esperando ele sair em direção ao porto. O valor que eu paguei foi 3 euros de ida, então vai dar 6 euros ida e volta. E... É isso. É muito bacana o sistema de metro aqui. Eu desci aqui na estação da Trindade. Agora vou em direção lá ao cartório onde a gente faz o apostilamento. Eu acabei de sair ali do Tribunal de Justiça. Foi onde eu fiz o apostilamento de documentos. Custa 10 euros e pouco cada documento. E aqui está o motivo por que a gente não veio morar no porto. O tamanho da subida aqui atrás de mim, a altimetria, é um problema muito sério para a Denise. E aqui no porto, o que mais tem é sobe e desce. Há muitas obras aqui por causa do novo trajeto do trem Zurb. Então aqui, até lá na Casa da Música, tem muita obra. O apostilamento foi bastante rápido. Você tem que preencher mais um formulário quando chega lá, com seus dados e tudo mais. E aí eles fazem o apostilamento. Depois eu vou mostrar para vocês como é interessante que eles ainda usam aquele sistema de carimbo com vela derretida, né? Com a substância da vela. É bem legal. Vou mostrar para vocês depois, quando eu estiver em casa. Agora eu vou lá no consulado pegar o passaporte da Júlia. Como é que funcionou? Eu fiz toda a... Eu fiz a marcação pela internet. Escaneei todos os documentos que eles pedem lá. E aí, depois que eles conferem os documentos, você pode entrar. Eles dão um ok para você. Você pode entrar dentro do site e fazer um agendamento. Foi agendado para as oito quinta da manhã de hoje. Chegamos lá. Eles conferiram os documentos. Demorou uns 15, 20 minutos. Paguei 88 euros. E agora, de tarde, eu já posso ir lá buscar o passaporte renovado da Júlia. Então é um processo bem tranquilo. Nada de complexo em relação a isso. Por óbvio, tem que pagar 88 euros. Uma pena que a Júlia vai fazer 17. E... Se a Júlia fez 18, já podia fazer o passaporte valido 10 anos. Esse passaporte, quando é menor, ele vale a pena por 5 anos. Mas tá bom. Mais 5 anos. Mas passa tão rápido isso. Parece que foi ontem que a gente fez o passaporte da Júlia. E agora já precisamos renovar ele. Esses 5 anos passaram muito rápido. Porto é uma cidade muito legal. Muitos prédios antigos. Parece que você tá na Idade Média. É bem interessante. Muitos sotaques diferentes. Sotaques brasileiros, sotaques de Angola. Muito inglês. Muito asiático por aqui também. E... Aquela movimentação maior. De cidade maior, né? Uma coisa bem interessante, porque toda vez que eu venho aqui no Porto, eu percebo a quantidade de construções que estão acontecendo aqui na cidade. Sempre tem bastante. Olha ali na frente, ó. Nós temos 3 gruas, uma atrás da outra. Tem 2 azuis aqui que deve ser do mesmo prédio. E mais uma amarela lá atrás. Então sempre tem bastante obras. Porto tá sempre em obras. Sempre tem alguma coisa... Alguma coisa sendo construída, reformada. É o Porto. Porto é assim. Esse local que eu vou mostrar pra vocês é muito conhecido aqui no Porto. Uma rotunda gigante que ao lado tem ali tanto o Consulado do Brasil quanto a Casa da Música. E... As avenidas que saem daqui, aqui próximo também é o Mercado do Bom Sucesso. E o que sai daqui vai tanto lá pra Ribeira, nesse sentido. Naquele sentido lá vai pra Matozinhos. E pra o outro sentido vai para o centro da cidade. e o outro para o norte. Mais lá pra região de... Ramaldi. Paranhos. É uma rotunda gigante. Eu não sei quanto tem o raio dela. Ela deve ter quase 100 metros de raio. fazer a volta nela. Essa avenida que vai lá pro centro que eu falei pra vocês. o local que atrai muitas pessoas por causa da quantidade de parada de ônibus, das paragens que tem ao redor dela também. São várias. Esses são os autocarros aqui do Porto. É bem tranquilo. A farmácia. Depois eu vou voltar aqui na farmácia pra ver se eu acho um medicamento que não tem lá, que eu não achei nas farmácias da Póvoa de Varzim. tá em falta lá. Daqui a pouquinho eu volto aqui pra dar uma olhada nessa farmácia. O consulado do Brasil fica aqui atrás nesse prédio. Aqui perto da Casa da Música. Praticamente do lado da Casa da Música. Casa da Música é Casa da Música. E esse prédio aqui é o do consulado. Hoje de manhã nós estávamos na fila e vieram oferecer serviços ali. tanto pra tirar foto pra agendar fazer todo o processo. Parece que era 25 euros pra dar o processo do passaporte. tem gente pedindo dinheiro aqui também. É uma ideia dos preços aqui. Pessoal, muita gente na rua fumando. O pessoal fuma aqui pra c******. Aqui no porto a gente vê muito mais gente fumando. Impressionante. Eu vou naquela farmácia e agora ver se tem o remédio. São umas saquetas que o médico indicou pra tomar antes das refeições. quando eu cheguei aqui no porto eu desci na estação da Trindade e como eu vim aqui perto da Casa da Música agora eu vou pegar a estação que chama-se Casa da Música. Vou mostrar um pouquinho pra você. Vou ali botar um crédito pra poder ir. ali em cima mostra o tempo de cada um dos metros que chegam. Não apareceu ainda a polva de Varzin. a polva de Varzin em 14 minutos. Então vamos aguardar. A linha B polva de Varzin. Se é senhor de Matosinhos vai ter Matosinhos. Já estou de volta aqui na polva de Varzin. Consegui fazer tudo que eu precisava lá no porto e saí próximo do meio dia de casa. Agora eu acho que são 15, 30, 15, 40 já estou de volta. Essa é uma vantagem de morar onde tem um mestre que é muito bom. Você consegue ir até o porto resolver as coisas e voltar sem cansar muito sem precisar dirigir sem precisar se preocupar com estacionamento sem precisar se preocupar em pagar estacionamento também é uma das vantagens que é morar em uma cidade que tem um metro. Essa aqui é a Praça do Almada. A gente sai naquele prédio ali da estação do metro. Aqui é o prédio da Câmara do Princípio. Aqui tem bastante eventos que acontecem aqui. O Natal, às vezes tem realização de eventos como orquestras. Essa menina que vai pra lá é a N13, é a nacional que cruza aqui na Póvoa de Varzin. Então, pra completagem, eu te recebi pra ligação bem na hora que eu tava filmando pra você. Deu tudo certo, fiz o apostilamento lá no Palácio da Justiça, que é ali perto da Torre dos Clérigos. Custou 10 euros cada apostilamento, o Fins 3, uma colega de trabalho lá do Detran. Fui lá buscar o passaporte da Júlia, que nós fomos de manhã às 8 e 15 da manhã lá, porque eu já tinha mandado todos os documentos pelo formulário, mandei, fiz um upload, fui lá só pra eles conferirem os documentos todos e pagar 88 euros, como eu falei antes. E agora, eu fui de manhã, chegamos lá às 8, às 9 horas estávamos prontos e à tarde, das 2 às 3, eu estava pronto pra poder retirar o passaporte. Foi tudo muito tranquilo, isso é uma coisa legal, o pessoal não se preocupar tanto. Então, em relação à questão da renovação dos passaportes. Aqui na Póvoa de Varzim já existem muitos lugares assim pra recarga de carros elétricos. Essa recarga fica aqui bem ao lado do mercado municipal, que é ali, ó. Esse mercado municipal também foi todo reformado. mostrar um pouquinho desse dia a dia, desse cotidiano nosso aqui em Portugal e dizer que nós estamos muito felizes. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Não esquece de deixar o like, isso é muito importante para o YouTube saber e você gosta do conteúdo que nós postamos aqui no canal. Valeu, pessoal! Um grande abraço e até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto